Já com o grupo de trabalho completo, a Seleção Nacional de Sub-17 faz nesta altura o último treino antes do jogo frente à Rússia. A partida é fundamental para as duas equipas, uma vez que russos e portugueses perderam na ronda inaugural deste Campeonato de Europa. Portugal perdeu um zero frente à Hungria. Os russos foram derrotados pela Islândia. Estiveram a perder 3-0. Ainda marcaram dois golos na segunda parte, mas não conseguiram evitar a derrota frente à equipa islandesa que está na liderança do Grupo C. Portugal e Rússia voltam a encontrar-se mais ou menos um mês e meio depois do jogo da ronda de elite. Nessa altura e num contexto em que as duas equipas já estavam apuradas para este Campeonato de Europa, a equipa portuguesa venceu por 2-1 com golos de Famanakizera e Fábio Silva. Agora o contexto é diferente. Portugal e Rússia, na segunda jornada do Campeonato de Europa de Sub-17, procuram os primeiros pontos neste Grupo C. É uma equipa que privilegia a posse de bola, que procura encontrar espaços, nomeadamente, nas costas dos nossos defesas. Ali na zona de entrelinhas, a zona intersectorial entre a defesa e o meio-campo, procuram também ligar muito ali. Tem jogadores, sob o ponto de vista técnico, na frente, muito evoluídos. Jogadores rápidos, jogadores com uma multifologia também muito vincada, muito fortes, muito altos e, portanto, irá ser um teste duro. Para nós estamos à espera e preparados para o que é. Estamos à espera de um adversário igualmente difícil, que nos vai criar muitos problemas, mas temos que nos preparar bem para conseguir ultrapassar esta difícil seleção da Rússia. A estratégia passa sempre por imprimir aquilo que são os nossos ritmos de jogo, a nossa identidade de jogo, aquilo em que nós acreditamos. Obviamente que jogámos contra uma Hungria com uma identidade muito própria também, jogando muito baixa, dando a iniciativa ao adversário. Nunca tentou provocar o erro como nós tentámos provocar e isso leva a algum desgaste da equipa. E, portanto, foram felizes na parte final, é verdade, mas o futebol é, por vezes, cruel. Não foram a melhor equipa, mas o futebol é sim, também os ajuda a crescer nesse sentido. E, contra esta equipa da Rússia, iremos ter os espaços que queremos, iremos ter, por vezes, a possibilidade de acelerar e a possibilidade de encontrar e explorar espaços no adversário, porque eles identificam-se da mesma forma que nós, tentam pôr em prática aquilo que são ideias muito aproximadas da nossa equipe e sabemos onde podemos tirar vantagem e não podemos. E, portanto, qualquer uma das equipas está bem identificada uma com a outra.